Deve recuperar a Helena, ela foi raptada, príncipe pai de Troia, gente, ela foi raptada, a cabeça do Menelau, foi repetida, tá? Menelau tem um gênero, né Menelau? Menelau tem três mulheres pra querer a Helena, vou te falar, tem com 70 anos. Aí o Menelau chamou então, todas as cidades estavam ali, gente, e aí pegaram várias barcas, partiu Troia. Tu vendo aqui? Isso é a Elia, vai narrar tudo isso que eu falei pra você na famosa guerra de Troia. Esse livro, gente, ele traz o seu livro literário que se chama de épico. O épico é uma história de guerra, ficou dez anos. Muito tempo de guerra. Nós, como eram todos os dez anos em guerra, às vezes negociava paz, ficava um tempo, mas não saiu de Troia. E, gente, essas guerras antigamente demoravam muito mais tempo do que as atuais, porque naquela época não tinha armas, não tem hoje, né? Hoje já ferrou uma muralha em poucos minutos.